salve salve viajantes eu fagner daqui de capital mineira belo horizonte irei hoje para o rio de janeiro mais uma vez mais uma vez com a empresa útil estou iniciando esse vídeo agora por volta das sete e meia nosso ônibus é às 10 e estou iniciando nosso vídeo aqui ó ó a máscara tá aqui tá vocês me falem até porque não já é mais obrigatório né e aqui ó vou tirar aqui pra vocês verem aqui como tinha aqui como tinha mostrado pra vocês o tradicional pão de queijo né como eu falei no vídeo da da flixboos piora que dá um branco na mente da flixboos vim em minas vim bh e não comer pão de queijo a minha coisa não vim né e cara eu tô aqui tá acontecendo uma ação bem legal olha então a multidão ali ó tá dando uma espécie de umas doações de alimento porque em frente à rodoviária eu tô em frente à rodoviária aqui ó é tem muitos moradores de rua também tem muita gente chegando no trabalho passando aqui de repente pega muito legal ponto positivo aí para a galera tá para a galera que promove essa doação aí vim e aí E aí mas o senhor por hoje hoje eu quero uma chave lá no ressalta lá de amor fala ó ó ali ó Essa aqui é a área do estacionamento É bem em frente A rodoviária mesmo do estacionamento E por sinal muito grande E aqui cara, aqui embaixo Aqui embaixo mesmo É a área de desembarque dos ônibus Ali dá pra ver Vou mostrar pra vocês E eu sigo aqui comendo esse delicioso Pão de queijo Se vocês vão conseguir ver Aqui embaixo é o desembarque Não, aqui já era no táxi O desembarque é logo ali Como eu tava dizendo Sigo aqui comendo meu tradicional pão de queijo Que eu vou te falar Uma maravilha E custa apenas um pão de queijo Que eu vi ontem na estrada Pô, acho que foi Quatro, quarenta, um negócio assim Daqui maior Criou eu que o melhor E apenas um real Ali era a do embarque E aqui o desembarque Olha só, eu tô aqui na parte de cima da rodoviária É um pouco mais isolada a segurança Que eu vou te falar Os três lugares onde a segurança pega um pouco mais no pé De quem grava, de quem tá fumando É a rodovia de Belo Horizonte É a rodoviária interestelada de Brasília E a rodoviária de Tietê em São Paulo Vou mostrar aqui rapidinho Mas antes que eles vejam Mas olha lá embaixo Não é proibido porém Não é proibido porém Não deixa Entendeu? Tem que ter todo um processo aí E assim Mas agora Oito e meia, cara Nossa, a gente é dez horas Tô aqui rodando Comendo bastante condo queijo Por conta do horário E quando dá nosso horário Nós estamos comendo Aqui a pouquinho Eu volto a falar com vocês E os guinche Não dá pra mostrar Vamos te fazer a segurança Mas aqui, logo que vocês entram Vocês encontram com o maior guinche da Gontijo Quer dizer Da Gontijo ali O maior guinche Aí temos outro aqui Gontijo tem mais de Se não me engano Cinco guinches espalhados Ao longo da rodoviária E Saritu Ou seja, os maiores guinche Gontijo Saritu E pássaro verde, certo? Aí vocês devem estar falando Ai, Fagner Se é proibido Então por que você filma? É como eu falei Não é proibido Só que É chato toda vez Ele está Chamando a atenção Perguntando Por que que está filmando Fazendo isso Interrogando isso Aquilo E pra evitar Está sendo chamado a atenção Nós Youtubers Do Ramos Prefere Ser um pouco mais Reservado Entende? Mas O que der pra mostrar O que poder mostrar Pode ter certeza Que eu vou mostrar pra vocês Tava lá dentro Já estou aqui fora E estou aí rodando Esperando a nossa horária Eu que cheguei Eu cheguei cara Desde 9h40 da manhã Mas foi bom Explorei um pouco a cidade Fui na Praça da República Conheci um pouco aqui do centro Foi bom Gostei Amanhã vamos explorar um pouco do rio também Conhecer uns lugares mais Que eu não fui Que eu não fui né Não conheço o rio assim Vou baixo Mas Conhecer melhor amanhã Beleza? E... Ó O travesseiro aqui Cara O travesseiro da minha irmã Vocês vão até ver Eu Não consigo dormir em ônibus Sem travesseiro Tenho que colocar pelo menos Uma blusa Alguma coisa assim Pra encostar a cabeça Senão eu não consigo dormir Ainda mais em empresas Do consórcio Guanabara Que é Praticamente É recliminação De todos os padrões Então Vocês já sabem E... Aí eu toda vez Tenho que carregar Aí Em casa Tem muito travesseiro grande A gente entra da minha irmã Aqui ó Aqui já apareceu no vídeo A maiorzinha As duas aliás É... Aí eu falei Ah vou levar Só que depois que eu vim olhar Que é rosa né Mas não tem problema não E é isso Vou comer mais pão de queijo Que eu vou aproveitar Que não é todo dia Que eu tô em Minas Gerais né E é isso meu povo Daqui a pouquinho Tamo Tamo embarcando né E aqui ó Aqui é a área do táxi Eu acho Ah e detalhe Tá chinelinho tá Havaiana Na bandeirinha Eu tava de tênis Mas Ficou o dia todo de tênis Tá uma coisa Tava muito abafado Aí eu acabei tirando E colocando chinelinho Ó a rodoviária Grande hein E muito bonita Por sinal Os guinchê Os guinchê Os guinchê lá da rodoviária Cara é Sabe é diferente Tipo em Porto Seguro Porto Seguro é tipo uns quiosques Aqui é tipo um balcão Sabe aqueles balcões de bar Aí tem atrás assim Tipo um lanchonete Aí atrás Não fica os preços Atrás Os preços É os preços Os alimentos Ali fica Os destinos Que você vai E fica o balcão aqui E a tendência atrás É tipo É padrão Sabe Todas são assim Todos os nichinhos Então é interessante Lá em Porto Seguro Já é tipo uns quiosques Tem lugar que já é diferente Aí tem lugar que é normal Padrão Lá em Goiânia Por exemplo O guinchê da satélite norte É a frente de um Marco Polo Paradiso 1000 G7 1800 Entendeu? E Não sei se é 1800 não Mas a frente de um New G7 Então acaba mudando Acaba inovando Isso é legal Gostei Gontijo aqui Gostei 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 Um, dois, três Quatro Tem mais Dois lá atrás Que eu lembro Bodes que eu não vi Então mais é isso Vou até daqui a pouco Tá? Tô só enrolando aqui Enrolando Enrolando Quem vai surgindo Assuntosinho É sempre bom Tá conversando com você Beleza? Aí eu tô aqui aproveitando Vou botar na filha A claridade aqui Pra Pra mim não ficar Escuro na imagem Né? Isso acaba atrapalhando E aproveita pra seguir No Instagram Instagram que tá aparecendo aqui E arroba fagno viajante Vamos aqui agora descendo aqui Pra nossa plataforma de embate É a D2 Aqui ó O sonho vai parar mais ou menos aqui ó Onde tá esse último Nossa linha é Niterói Belo Horizonte e Niterói Temos um imóvel aqui Aqui no Correste temos viagem na UiMobile Caso queira conhecer aí certo É uma empresa do grupo JCA De aplicativo assim como a Buser É uma empresa que surgiu em concorrência com a Buser A empresa que é Parecido com essa, é a Águia Flex Que é do grupo Águia Branca É, são a Buser A de velho aplicativo Buser, aí tem a Flexibus Que já viajamos também Buser, o imóvel, a Águia Flex Flexibus Eu acho que tem a 4 Buses também Que opera no Sul E até que eu me lembro é isso Um Lilo dos Vale lá, serviço da União Creio eu E quem é pra Cabo Frio vai sofrendo Nosso amigo aí eu tô passando um perrengue Com o ônibus desse aí Inclusive nessa mesma linha Tem que tratar a montina Vou um Tijo lá que não pode faltar E aí E aí É, Moco, o nosso ônibus chegou Dessa vez com o tema ciências, né? Outra vez viajamos, as últimas duas vezes viajamos no tema lá Tonto de neve, né? Que gravou por aí o canal Teve outra vez que eu viajei, que eu cheguei de São Paulo, nessa madrugada, foi no tema ON Agora é ciências E olha, vai lotado, hein? É um sinal de que a pandemia realmente, graças a Deus, está indo embora, hein? O imóvel aqui para São Paulo saiu no Otávio também O fomento ali para São Paulo, já saiu a Damantina, Pontígio E olha a fila Para embarcar Fora isso, tem outro horário também, né? Tem a Cometa também, que vai para o Rio A fila mudou, a fila estava vindo aqui, agora está indo daqui para o Rio Olha o tanto de gente que tem para andar aqui, ó O cara, muito lindo esse tema aí Da ciência, olha Eu vou te falar, o carro vai lotado Vou fazer para vocês, a fila vai daqui até lá Ou seja, 48 poltronas em cima e 12 poltronas embaixo É isso aí 60 lugares, 60 pessoas vendem isso antes E aí, olha o tanto, mas o quanto? Ai o tanto Não sei, olha o tanto O quanto a gente ainda está aqui E aqui, olha o tanto Aückt até lá E aí. Estão, está indo embora Estão, olha o tanto É um para o tanto Mas o tanto Mas o tanto Vou mostrar o primeiro avô do banheiro aqui lá no parceiro. O padrão é ser muita novidade, né? O banheiro é padrão, é ser muita novidade. Olha o detalhe dos madeirais. O detalhe que mudou é que geralmente a poltrona 6 e 7 são aqui, ó. Essa é a escada, ficou mais pronta, tá certo? Temos água ali, né? E a poltrona 7 ficou aqui, ó. Detalhe agora na paredeia. Tem curso de turn, não? Ficaram maiores. Nossa, olha isso. Esse... Suporte pra pôr o celular. O espaço aqui tá bem maior, ó. Nem parece que é... É ótimo. Só não vai reclamar assim. Reclamação não pegou, né? Continua, padrão... Padrão 8, ó. Quer dizer, que é o próximo ano a praia. Mas o ônibus tá no... Cheira de novo, tá? Tão na macia. Caraca. Esteve... Parabéns aí pra hoje. Limbando com o ônibus, tá? Em linha convencional, né? O ônibus é pacificado com o meu simulator. E o livro, certo? E é isso. Isso aqui eu não sei o que é. Ah, é. Pra não bater o poço de perna. Quando fechar, incomodar quem tá na frente. Sou motorista que vai conduzi-los até o réu de janeiro. Niterói, que faz parte do rio. Então, vamos fazer uma parada. Duas paradas em Barbacena. Uma pra embarque. Pra embarcar. Vão embarcar duas pessoas lá na rodoviária. E uma parada pro lanche. Lá no cabana. Tá bom? 20 minutos. Depois vamos parar lá em Petrópolis. Pra descer passageiro lá. De Petrópolis. Rio de Janeiro. Rodoviária do Rio. E depois Niterói. Tá bom? O uso de cinto de segurança é imprescindível. Tá bom? Temos água lá na geladeira. Se quiserem, fiquem à disposição. Tá bom? Vamos com Deus. Que Deus nos acompanhe. Amém. Alguma dúvida? Previsão. Tchau. 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 É isso aí. 1h10 da madrugada. Estamos aqui em Barbacena. A única parada que tem. Acho que parou ali pra dar embarque. De duas pessoas. Motorista não disse, né? Ele disse pra nós lá. E paradinha pra lanche, cara. Também 20 minutos. O lugar que não é um grau, ó. É cabana da... Montiqueiro. Montiqueiro, lanchonete, lanchonete, certo? Aqui o logo típico da última. Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Cabo Frio. Lanchonete, Campinas. Lanchonete, Campinas. Apareceu a senhora de Campo, Barra, Má, C7. Aqui a entrada. Pesquisar o preço ali dos alimentos. Que eu vou passar aqui pra vocês. Claro, o ônibus tá lotado. Muita senhora me falou que tinha até um passageiro assim incomodado. Porque eu tava filmando. Falei, bom. Se a pessoa aparecer num vídeo e quiser os seus direitos, né? Tá mais isso. Mas é tanto que eu evito bastante, cês sabem. Eu não mostrei o ônibus do fundo lá justamente por isso. Mas antes de eu saber disso, eu não mostrei o leito. Justamente por causa disso. Cês sabem que eu evito bastante. Então... Tô tranquilo. Assim que chegar não... Apesar que o ônibus segue pra gente ter óleo, né? Mas eu tento dar um jeito lá. Apesar que vai esvaziar bastante no mundo. Eu tento dar um jeito lá e... Mostrar o... O que eu não mostrei pra vocês, entendeu? Mas é isso. Ah, eu tô de touca agora, né? Que não tá... Tá frio, né? Não sei por que eu não tô com a blusa. Tô com o aerosol lá. Acabei dormindo, né? Cara, que ônibus perfeito. O ônibus tá novinho. O espaçamento. O espaço de um leito cama. Nossa, aquele encosto com as pernas. Vendo o joelho. Até os pés. Meu... Eu não alcanço... O espaço é tão grande que eu não alcanço o encosto de pés. Que fica lá atrás da poltrona da frente. Cê já acredita? Ó a UTI aí. Todo ônibus for assim. A UTI tá de parabéns, ó. E... O referente tá saindo em torno de seis e cinquenta lá. Tem fruta também. Uma fruta... Uma maçã apenas cinco e cinquenta. Coxinha sete. Com tá confio e oito. E tem uns mini pastel, cara. Vê se tem um menzinho. Dois reais. É bolo... No... Papel insufino. Aquele papel transparente. Cinco reais. Ou seja, o bolo que ela tá um tempinho, né? Quatro a cinco. Eu também não sei, né? E... Cara, eu tô tremendo aqui de friol. Não sei se você tá percebendo um balançado aqui, né? Mas eu vou entrar, certo, né? E no mais é isso. É a nossa única parada também. Pra chegar no rio. E agora são... Um e dezessete da manhã, certo? Um e dezessete da manhã, né? 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.